No outono de 1985, Bernard James saiu de casa. Senta aqui, eu ainda não acabei de falar. Tudo bem, pode ir embora, mas as crianças são minhas! Mas sua esposa, Patty, se recusou a deixá-lo partir com os três enteados que ela havia adotado. O Bernard ficou numa situação sem saída. A Patty era mãe legalmente e ele não tinha muita opção. O dinheiro continuou a escorregar pelos dedos de Patty mais rápido do que as mentiras que ela contava. O que você quer? O que eu quero? Eu quero ver meus filhos! Não, nada disso! Agora eles são meus filhos! Você não vai me afastar dos meus filhos! A Patty estava em dificuldades financeiras. Não sabemos bem o motivo, porque o Bernie lhe dava todo o dinheiro que ganhava nos dois empregos. E é bom você me dar dinheiro? Porque sou eu que estou com o interno deles agora, seu cara de pau! Os próprios filhos! É completamente absurdo uma madrasta vender ao pai biológico o direito de poder ver os próprios filhos. Isso foi a gota d'água. Eu não quero ouvir, não quero saber disso! Nada disso! Eu te vejo no tribunal! O Bernie não aguentava mais, ele não sabia o que fazer, mas sabia que tinha que pegar as crianças e ir embora. Então essa era a ideia, esse era o plano dele. Eu vou voltar para buscar meus filhos, você vai ver! A Patty não ia abrir mão da gente, nós éramos o ganha-pão dela. Se alguém tentasse nos tirar dela, ela iria lutar com minhas e dentes para impedir que isso acontecesse. Como mentirosa compulsiva, Patty não demorou para traçar um plano para se livrar do marido para sempre e ainda ganhar dinheiro com isso. O Bernie tinha um seguro de vida de 145 mil dólares. E quem seria beneficiário? Logicamente, seria a Patty. Ela só precisava de um cúmplice. Esse foi o seu golpe final, cometer um assassinato. Antes que Patty colocasse seu plano em ação, aconteceu uma tragédia. O falecimento do seu pai. Para transportá-lo do hospital para a funerária, Patty ligou para um serviço de ambulâncias. Ambulâncias Atlânticas, em que posso ajudar? A pessoa que atendeu o telefone foi um sujeito chamado Tim Ott. Oh, meu pai faleceu. Tim Ott, de 32 anos, nunca tivera muita sorte com as mulheres. Meus pésames, mas nós podemos ajudar a senhora. A vida dele era trabalhar como atendente na empresa de ambulâncias e jogar boliche. Ele não tinha mais nada. Mas isso estava prestes a mudar. Para mim, tudo bem. Nossa, você tem uma voz bonita. Ah, bom, muito obrigado. Enquanto eles conversavam, Patty imediatamente sentiu vulnerabilidade na voz de Tim. Foi da mesma forma que ela havia começado a conversar com meu pai. Eu tenho, nossa, eu tenho sim. Acontece que, para uma vigarista, ele era realmente um alvo perfeito. Era uma pessoa que ela poderia facilmente manipular. Por quê? Ele tinha muitos defeitos, vulnerabilidades, fraquezas, todas essas coisas que ela poderia usar para fazer dele sua próxima vítima. Sou comissária de bordo. Para convencer o solitário e ingênuo Tim Ott a matar o seu marido, Bernard, Patty James traçou um plano maligno, passando-se tanto por uma linda aeromoça chamada TJ quanto por sua amiga Demi. Ele estava tão dominado por ela que não percebeu a trama, não viu absolutamente nada. Usando seu alter ego, TJ, Patty colocou em prática a sua trama sinistra. TJ ligou para Tim em pânico. Ambulâncias Atlânticas? O meu ex, ele vai sair da prisão. Ela disse que o ex-marido dela estava na cadeia por molestar as crianças. Queria ser libertado e queria ver os filhos de luz. Isso é sério? Ele vai me machucar. A Patty pôs lenha na fogueira fazendo ele acreditar que era um problema que tinha que ser resolvido imediatamente. Ela acabou convencendo o Timothy Ott de que o meu pai era o ex-marido da TJ e que ele vinha atrás de nós e que ele ia nos fazer mal. Embora TJ e Tim nunca tivessem se encontrado, ela lhe disse que ele era a única pessoa que poderia protegê-los. Faz alguma coisa. Ele vai vir aqui assim que sair. Eu sei disso. A trama funcionou, fazendo surgir os mais altos instintos de proteção de Tim. Não se preocupe. Eu vou tomar conta de vocês. Elas eram crianças adoráveis e ele começou a se afeiçoar por TJ e por elas e sentiu que precisava proteger as crianças e a TJ. É, eu vou pedir ajuda para minha amiga Demi. Eu vou fazer qualquer coisa. No dia seguinte, Patty, agora se passando por Demi, pediu a Tim que a encontrasse num parque. A essa altura, a Demi assumiu o controle. Ela sabia que precisava ser feito. Ela contou ao Tim que havia traçado um plano. A TJ corre perigo. Ele não vai deixá-la em paz. Ela não sabe se proteger. Ele vai machucar as crianças. Você tem que se livrar dele. Temos que matá-lo. Você pode ajudar? Pode ajudar? Então, ele ouviu o que as duas disseram. Algo precisa ser feito. Matando. E só você pode fazer isso. E ele era um homem vulnerável, que estava numa situação na qual tinha algo que jamais tivera e não queria perder. Tá legal. Eu faço. Eu vou fazer. Que ótimo. Patty teve prazer em convencer Tim a seguir suas ordens. Pouco depois das nove da noite, Patty deu um telefonema desesperado para a emergência. Isso, imediatamente atacaram o meu marido. Este foi o golpe mais diabólico que Patty já havia dado. Analisando todas as coisas que a Patty tinha feito antes, não há nada desse nível. Era um homicídio. Era sério. A polícia chegou e encontrou o Bernie no chão com um enorme ferimento na cabeça e algumas marcas na garganta. Meu Deus! O que aconteceu? Patty contou à polícia que tudo havia começado duas horas antes. Ele estava aqui, mexendo no carro e disse que o carro estava com óleo baixo. A Patrícia disse aos policiais que eles estavam na frente da casa e que o Bernie começou a mexer no carro que estava com pouco óleo. E foi aí que um homem negro se aproximou do Bernie. Tem um isqueiro aí? Patty, entra na casa. Eu vou resolver isso aqui. Tá legal. Ela voltou minutos depois e o encontrou morto. Para a polícia, parecia que ele havia sido vítima de latrocínio. Eles encontraram a carteira dele que estava sem dinheiro. E, segundo a Patty James, ele usava uma corrente de ouro que tinha sumido. Pode descrevê-lo. Ele era alto, tipo esta altura, e era negro. Tinha um sotaque francês. Ela disse que ele tinha um sotaque levemente francês. A polícia achou que poderia ser uma boa dica porque havia uma comunidade haitiana na região. E eles achavam que o assassino poderia ter saído dessa comunidade. Durante alguns dias, a polícia concentrou as buscas naquela região. E a polícia achou que teria não ser um sotaque de retractor. Obrigado.